Fala aí rapaziada, Foti 6 metros, turma os netos. Fala aí rapaziada, Foti 6 metros, turma os netos. Fala coxinha, balão do Leroy, porra. Aí rapaziada, a saída show, hein. Fala aí rapaziada, que soltura, hein. Foti 6 metros, turma os netos. É ele mesmo, do Pai, do Pai. É o que ele anda com dois custos. É ele mesmo, o que ele anda com dois custos. Ele é o sem pipa dele. Já peguei, balão do Pai. Já peguei, balão do Pai. Aí rapaziada, tá me ticinho. Tá me ticinho. Ela não foi nem aqui, viu. Vai rastar lá na rua, Desé. Poxi, poxi. Poxi, poxi. Poxi. O pandeiro tem que voltar.